Olá, galera! Tomeza com vocês! Tchá, tchá, tchá! Hoje eu tenho três super missões. Segunda-feira já começou no maior. A primeira missão, viajar até Turco. Segunda missão, encontrar uma loja de malabares que eu vi pela internet. Tô ansiosa! E a terceira e última missão será ir até o aeroporto recolher um colega nosso que tá chegando hoje aqui na cidade. Sou planta arregada da cara do chão Sou bicho nervoso que vem no porão Da bala amassada que sai do canhão Bom, pessoal, fiz uma pausa aqui pra recalcular o GPS E menos mal que a medicina tá avançada, como diz a Valdonar Porque senão ia tá perdida aqui nessa cidade Onde tá tudo escrito em pilandês Somente sou semente, somente sou semente Solamente, somente, somente sou, somente sou Eu acabei de sair da loja de malabares Fiz um super choque E eu queria dividir com vocês a emoção E mostrar um pouquinho das coisas novas Que eu comprei aqui na cidade de Turco, na Filândia Sou de muita sacrifícia com quem encontrou essa loja Aqui é a nossa sacolinha de compra da Puna Naimbaime E eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu comprei Vamos lá, ó, ó Que coisa linda, gente Consegui minha super bola de cristal Também a gente tem aqui Uma bola de malabares Que eu tava com quatro, tava faltando uma E também eu comprei um jogo Muito, muito emocionado Gente Essas daqui que são as bolas de luz Eu comprei quatro também Não tá dando pra ver a luz Porque é de dia Ela só fica bem iluminada Quando tá no escuro Uma coisa também muito bacana Que eu consegui Foi um pó e coloridaço Com a cor do arco-íris Meu pó é super gay Adoro Outra coisa também que eu consegui aqui Foi essa máscara maravilhosa Eu vou mostrar pra vocês Vai servir aí pra algum figurinho Alguma coisa Não sei, vamos ver Então foi isso, galera Hoje eu tô aqui Na brincadeira Tô com todos os meus jogos novos E eu tô bem, bem, bem feliz Resolvi mostrar aqui pra vocês Um pouquinho do aeroporto de Turco Pra vocês se dar conta É bem pequeno aqui o aeroporto Bom, gente, aqui tem um livrinho De Turco De informações De lugares Etc E tal Coisas de Enfim Agenda cultural E também lugares Onde a gente pode Fazer as coisas Com o mapa Uhul Essa é a melhor parte Eu vou pegar um também Uau Por fim Malabares comprados Então já tô de boa Eu tô só esperando agora O nosso colega Chegar E eu acho que a minha missão Foi concluída de hoje Com sucesso Tô muito feliz Doida pra ir pra casa E colocar em prática Meus meus malabares E aproveita a ocasião Galera Não se esquece De se inscrever no canal Do YouTube Por favor Dá aquela forcinha lá Ou então Curte a minha página Do Facebook Islarte Oficial Agora Se tu é preguiçoso Dá pra seguir também No Instagram Eu tenho uns vídeos curtinhos Fotografia Tal e qual É isso então Beijo pra vocês Tchau Tchau